Sucesso total de mais um carro da família Toyota, dessa vez é o Corolla Cruyff, um SUV que agrada o consumidor pelo conforto e segurança. Se falar Toyota, é meio caminho andado. Se falar Toyota Corolla, aí é sucesso garantido. Talvez tenha sido por isso que a montadora resolveu colocar o nome de Corolla Cross no seu SUV fabricado no Brasil. Agora, convenhamos, Cross foi um pouquinho de exagero, né? Mas fora isso, o Corolla Cross realmente agradou bastante ao mercado brasileiro. Tanto é que já está com lista de espera. É o sucesso garantido da Toyota, mesmo com o Corolla Cross não sendo aquele SUV raiz. Mas também não precisa, porque ele traz muita coisa de série e muitos itens de conforto que agradam muito ao cliente, que fica satisfeito com um SUV bastante charmoso, bastante confortável e com muitos equipamentos de segurança para rodar na cidade. E de vez em quando, dá um rolezinho, um pouquinho no fora de estrada. Quem disse que o cliente Toyota estava querendo um SUV raiz? Os números mostram que ele está altamente satisfeito com o novo SUV da marca, ainda que ele não tenha algumas características de estradeiro. Também não precisa ter características off-road. O Corolla Cross tem o que é esperado no modelo. Muito espaço interno, conforto e bons itens de segurança. O Corolla Cross tem quase 4,5 metros de comprimento, com 1,82 de largura e 1,62 de altura. O SUV traz computador de bordo, com visor multifunção e tela TFT de 4,2 polegadas, digital e colorida. O banco do motorista, com regulagem manual para 6 ajustes, altura, distância e inclinação, e o do passageiro dianteiro, para 4 ajustes, distância e inclinação. O modelo tem ar-condicionado automático, digital, conduto traseiro. Tem também limpador do para-brisa intermitente, com sensor de chuva. E o design do Corolla Cross? Uns gostam, outros não. Eu gostei. Mas isso é muito pessoal. Alguns falam que a frente está um pouco estranha. Não, eu achei uma frente bonita. A traseira, simples? Não, eu achei a traseira charmosa. Mas isso é muito relativo. Vai de gosto. Na minha opinião, acho que o Corolla Cross poderia ser um veículo um pouquinho mais alto. Aí, ele ia aumentar o charme do carro. Porque é um SUV, né? Então, se é um SUV, você pensa em estar mais alto. Para dirigir e para olhar a paisagem. O modelo tem uma frente que, para uns, ficou estranha. E, para outros, imponente. Na realidade, o veículo mostra uma identidade própria, com uma bonita grade e linhas que deixam o carro com um porte de robusto. O Corolla Cross tem os espelhos retrovisores externos eletrorretráteis, com regulagem elétrica. Ao fechar o veículo, os espelhos são rebatidos automaticamente. Ainda para dar um ar de robustez e beleza no modelo, as rodas são de liga leve com aro de 18 polegadas e acabamento na cor cinza escuro e diamantada. Ficam muito bonitas. Internamente, o carro, como é tradição na Toyota, tem um acabamento muito bom. Com algumas partes revestidas de couro e outras com material sintético. O acabamento do volante é em couro e o painel central em black piano, dando um bom contraste com a cor prata do acabamento dos difusores de ar. O espaço interno é bem generoso e deixa os ocupantes confortáveis, tanto quem vai na frente quanto quem vai atrás. O que eu mais gostei no Corolla Cross? Os itens de segurança. Destaque para sete airbags. Muito bom! Isso mesmo! São dois airbags de cortina. Um de joelho para motorista, dois frontais e dois laterais, para motorista e passageiro. E o Corolla Cross tem também a barra de proteção no interior das quatro portas. Isso é muito útil para absorver impactos. Itens de segurança que também não podiam faltar. Controle eletrônico de estabilidade, controle eletrônico de tração e assistente de subida em rampa. O Corolla Cross traz o controle de velocidade de cruzeiro, sinal de frenagem de emergência e sistema de alerta volumétrico e perimétrico. O carro tem o acendimento automático de faróis e lanternas e luzes diurnas nas lanternas dianteiras, além de sensor do estacionamento traseiro. Outro ponto de destaque no SUV da Toyota é o motor, o 2.0 litros de 16 válvulas flex. Abastecido com etanol, ele gera 177 cavalos de potência e quando abastecido com gasolina, 169 cavalos. O conjunto é suficiente para permitir o carro desenvolver bem na cidade e nas estradas, com um bom consumo de combustível. Já a transmissão é automática CVT de 10 velocidades, com pedal shift no volante. Ciente da sua força e do excelente conceito dos seus produtos, a Toyota oferece 5 anos de garantia para o Corolla Cross, mas nem precisa, pois o carro se garante. Tchau!